Só te amo amor Só te quero amor Foi só eu ver você chegar Pra te chamar, chamar Porque eu te amo, eu te amo Só te amo amor Não sei mais o que faço Para ter você Quero te ver Quero te ver Me dizem que tô louca Louca por você Quero te ver Quero te ver A noite chegou E estou sozinha Pensando em você Só te amo amor Só te quero amor Pensa eu ver você chegar Pra te chamar, chamar Porque eu te amo Te amo Só te amo amor Calcinha preta Calcinha preta Não sei mais o que faço Para ter você Quero te ver Quero te ver Quero te ver Me dizem Me dizem que tô louca Louca por você Louca por você Eu quero te ver Eu quero te ver Ligar Pra te chamar, chamar Eu te amo Eu te amo Só te amo amor Você me ouviu Pra te chamar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o que faço Eu te amo Para ter você Eu te amo